Olá, boa tarde, meu nome é Fábio, sejam todos bem-vindos para mais uma live de hoje da Biblioteca da Fábrica de Cultura do Parque Belém, guardar um instante para as pessoas chegarem. Não sei se o áudio está bom, se alguém puder comentar. Olá, bem-vindos, não sei se vocês estão conseguindo me ouvir, se for legal, dá um okzinho aí. O som está legal? Olá, se alguém puder me dizer se o som está legal. Oiê! Meu nome é Fábio, eu faço parte da equipe da Biblioteca da Fábrica de Cultura do Parque Belém. Hoje nós estamos mais uma vez ao vivo, numa live aqui pelo Instagram, para falar um pouquinho sobre os assuntos que acontecem aqui, que chegam até nós e que atravessam a equipe da Biblioteca. Eu estou com o apoio da Vitória, que é minha colega, que está nos bastidores aqui dessa live também, junto com a Lucie. A galera está por trás, guardando só um instante para começar. Vou pedir desculpas também, porque eu já estou aqui no espaço da Fábrica de Cultura e hoje muitas coisas estão acontecendo simultaneamente. Nós estamos com uma apresentação de um artista, um cantor no palco central aqui e às vezes acho que pode acontecer de sons aparecerem aleatórios por trás. Mas eu acho que vai rolar e vai ser legal. E acho que é isso, eu vou começar então, né? Porque a galera vai chegando, que eu sei que vai sendo notificado, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que está tudo ok. Então vamos lá, gente. Me apresentar novamente, eu me chamo Fábio, eu faço parte da equipe da Biblioteca da Fábrica de Cultura do Parque Belém e iniciamos o mês de outubro, mais um ciclo de atividades da nossa programação e nesse mês nós escolhemos como tema para a programação o resgate do ser criança, a primeira infância, a infância, pré-adolescência, adolescência, juventude, vida adulta, terceira idade, né? E eu acho que engana-se quem pensa que essas fases, esses ciclos da vida, eles passam e encerram conforme o tempo, né? Todas elas permanecem em cada uma de... em cada um de nós e influenciam no que nós somos. E com a proximidade do dia 12 das crianças agora em outubro, né? Que é comemorado no dia 12, talvez possa ser um bom momento para fazer uma pergunta, para a gente refletir, né? Como que está a criança interior que vive em nós? Aquela criança que nós fomos um dia, aonde ela foi parar, né? Afinal de contas, ela vive dentro de nós, né? Ela não se perdeu, ela ainda existe lá, essa criança que... Que nós fomos um dia. Então, basta que nós nos... possamos nos permitir e deixarmos, né? Que ela se manifeste de alguma forma, afinal ela também faz parte daquilo que nós somos. E... É possível, né? Que... Que a pessoa, as pessoas que nós, apesar de adultos, nós tentamos manter a nossa criança interior. Que é possível, né? Manter a criança interior viva nas maneiras de encarar a vida, né? No cotidiano, para lidar com os problemas ou com as decisões do dia a dia. Tudo isso sem perder o encantamento e aquele brilho nos olhos, né? Que é comum dos pequenos, né? Das crianças. Então, quando nós somos crianças, nós não temos medo dos desafios. A gente vai lá e o cara faz. Se joga numa poça de lama para brincar. Rola no chão, né? Mas o adulto, né? Que nós nos tornamos. Com tantas coisas que vão acontecendo durante a vida. Faz com que a gente, muitas vezes, crie bloqueios. Muitas vezes deixe de sonhar, de ser criativo e até mesmo de amar, né? É difícil falar, mas é uma verdade. E essa é a nossa proposta com a escolha desse tema para a programação de outubro. Que é isso que eu estou falando. É manter viva a criança interior. Então, nós criamos essa programação com essa temática, né? Pensando no verbo criançar. Então, a gente convida todos vocês para conhecerem a programação. É só ficar atento nas nossas redes sociais aí que a gente vai divulgando. Eu quero aproveitar, né? Agradecer de início a todos que estão aqui nessa live até agora. E também aqueles que vão vir, né? Virão, vão surgir aí no meio da conversa. E até mesmo os que vão assistir a live em outro momento. Afinal, ela vai ficar aí disponível, né? Nas redes. Os comentários, né? Eu estou tentando acompanhar por aqui. Às vezes eu me perco um pouco no Instagram, mas eu vou tentando. Eles são sempre bem-vindos. Para que a conversa aconteça. Para que ela seja mais fluida. Afinal, uma conversa acontece com troca de palavras, de opiniões, de ideias, de informações. Entre duas ou mais pessoas, né? Sobre algum assunto, né? E se bem que às vezes a gente pode até conversar sozinho também. E está tudo bem, né? Isso também é legal. E na live de hoje, né? Nós programamos uma conversa. Para falar da nossa relação com as nossas águas. Para saber, entender e compreender. Como elas estão presentes em todos os ciclos da nossa vida. Afinal, nós somos águas, né? A ideia do tema dessa live me atravessou quando eu tomei contato com a leitura de um livro infantil chamado Água. Somos Água, da autora Juliana Faber. Que é uma leitura bem gostosa de fazer. É um livro infantil. E que ele convida para que nós possamos mergulhar nas nossas águas. Nas águas que nos formaram. E que são a maior parte do nosso corpo, né? O livro, ele tem a ilustração da Celestideza. É um livro que toca bastante coração. Que é esse aqui, ó. Ele é lindo. Agora aqui a autora, ela tem um projeto lindo de conservação da água. Então foi por meio desse livro que essa ideia da live me atravessou. Deixa eu tentar mostrar algumas ilustrações. Olha que lindo. São lindos. Que conta dessa relação, o livro, que nós temos com a água desde o momento lá que nós estamos no ventre materno, né? Mas vamos lá. Vocês estão conseguindo me ouvir, gente? Peço desculpas para aqueles que estão chegando. Eu estou vendo que tem alguém, algumas pessoas chegando agora. Sejam bem-vindos. A gente, eu estou no espaço da fábrica agora e tem coisas ao redor acontecendo simultaneamente. Então pode ser que vocês vão ouvir alguns outros sonhos. Não só para vocês terem ciência do que está acontecendo. Mas espero que todos estejam me ouvindo, né? Então é isso. Essa ideia, ela me atravessou. Voltando ao tema da live, né? Somos Água. Ele me atravessou quando eu tive contato com esse livro. Somos Água. Enfim. Então vamos lá, né? Falar sobre as águas, né? Sobre as nossas águas. Ao longo do tempo, a história do ser humano, né? Sobre a Terra, sobre o planeta Terra. Ele tornou-se uma história de uma ruptura progressiva. Entre o que o homem, a relação homem e a natureza, né? A ponto mesmo de colocar em xeque até mesmo a nossa própria possibilidade de sobrevivência. Que é o que nós estamos vivenciando hoje, né? E a ligação do homem à natureza, ela é um termo universal. Porque diz respeito a todos. E podemos dizer também, né? Sem sombra de dúvida, que há em nós uma memória celular dessa conexão com a natureza. Afinal, nós vivemos na Terra, habitamos um planeta chamado Terra. E transcendemos também, né? Através da vivência e da convivência dessa relação no planeta Terra. E no nosso país, o Brasil, que tem uma grande extensão geográfica. E uma diversidade de flora e fauna gigantesca, né? Em volta com isso. E isso acaba envolvendo nós. Eu acho que, de certa forma, é um privilégio, né? Envolve todos nós ainda mais. Com uma presença ainda mais forte, muito mais forte da mãe natureza. Fazendo parte das nossas vidas, né? As nossas matrizes indígenas, africanas. Elas sempre nos repassaram e repassam com os seus saberes ancestrais que nós devemos manter. Esse contato direto e cordial, né? E gentil com a natureza. Afinal, nós somos natureza. É para ela que essa forma, esses saberes, é para ela que nós, para a mãe natureza, que nós nos dirigimos quando nós precisamos buscar um certo reequilíbrio, né? Nas nossas forças vitais, que vivem a todo instante sendo ameaçados pelo que a gente costuma chamar de sistema civilizatório, né? O progresso. E ao qual a gente está submetido o tempo todo, né? E essa relação é importante a gente manter ela. Então, a cada dia, nós vamos sendo afastados, né? Dessa relação mais natural e direta com a natureza. E, consequentemente, nós vamos sendo separados também desses elementos que compõem a natureza, né? São elos, né? São elos fortes, inseparáveis das nossas vidas também, né? Que é a água, a terra, o fogo, o ar. Todos esses elementos. E a nossa matriz indígena, a nossa ancestralidade indígena, o nosso povo originário da terra Brasil, é grande guardiã, né? Dos valores que cunharam e ainda cunham o chão do nosso território e contribuem para manter essa relação de profunda interação com a natureza. Os saberes ancestrais, desculpa, os saberes ancestrais dos povos originários, eles sempre diferenciaram uma terra em seus quatro elementos, né? Considerando eles como as quatro consciências ancestrais, os quatro seres que formaram o que nós somos. E, para os ancestrais, né, da nossa terra, a natureza, ela é, desde sempre, doadora da vida. E é ela que eles se sentem ligados, através da respiração, somente dessa forma que eles conseguem perceber que a vida pode fluir em abundância, em harmonia. E o desequilíbrio, né, que acontece quando esse ciclo, quando essa relação é cortada ou sofre algum tipo de rompimento, essa relação, essa aliança com a natureza, o ser natural, é que quando o círculo dessa grande respiração, que eles se sentem ligados à mãe terra, é rompido. E isso causa, né, um desequilíbrio, né? E eu aproveito agora, como surgiu aqui, né, para recomendar uma leitura que eu acho que tem sido indispensável, né? Eu não trouxe esse livro aqui como referência, apenas, é esse que a nossa live foi inspirada por esse livro, como eu disse, Somos Água, da Juliana Faber, com ilustrações da Celeste Beleza. Mas eu quero deixar aqui uma outra dica de leitura, que eu acho que é fundamental e dispensável nos tempos de hoje, nos tempos atuais, que é o livro A Queda do Céu, Palavras de um Xamã Yanomami, do Davi Kopenawa e do Bruce Albert, né? O livro, para quem não conhece, a gente tem disponível na nossa biblioteca, de forma física, onde o grande Xamã, o Xamã Yanomami, o Davi Kopenawa, ele nos alerta pela fala dele sobre os perigos, desse tipo de relação que nós temos vivenciado hoje com a natureza e os seus recursos, essa forma de lidar com isso. E é importante também ressaltar que, dentro da cultura popular do Brasil, com as nossas danças, com os nossos cantos, com as nossas festas, com a nossa literatura, as nossas celebrações e manifestações culturais, elas também são grandes portadoras de ensinamentos dessa ligação primeira que o nosso povo tem com a Terra, sempre teve com a Terra, né? E é importante nós conhecermos também, reconhecer essas manifestações culturais de todos os povos daqui do Brasil, né? Da cultura popular, é importante a gente conhecer, reconhecer como memórias que possam se traduzir em responsabilidades, né? Em aprendizados, ensinamentos de como a gente deve conduzir a nossa própria história, né? E é uma questão pertinente, né? No tempo atual, que diz, nisso tudo, né? Que diz respeito da relação do ser humano com o meio que ele vive hoje em dia. Então, e é aí que eu vou para o tema da nossa live, né? De fato, que é o elemento água, né? Nós sabemos que a água, ela é a fonte da vida, né? Não importa quem somos, o que fazemos, onde nós vivemos, nós dependemos dela para viver. Ela é essencial para a vida, para a manutenção da vida, seja biológica ou de todos os seres. E, no entanto, né? Na maior que seja a importância, por maior que seja a importância da água, as pessoas ainda continuam poluindo os rios, destruindo nascentes e esquecendo, né? O quanto ela é essencial para as nossas vidas, para a manutenção das nossas vidas. Gente, eu não sei se vocês estão conseguindo me ouvir legal, o som, se alguém puder dar um ok aí. Beleza, vou continuando. E foi pensando nisso, né? Nesse chamado para receber, para receber, perceber também as nossas águas e perceber que a água, ela está em nós desde que nós nascemos, né? E que nos acompanha em todos os instantes da nossa vida e que tem nuances e características próprias, né? De um organismo vivo. E que devemos, né? Ser conscientes da importância dela em todos esses sentidos, né? Sendo conscientes dessa responsabilidade, que é a de cuidar as nossas águas. Boa tarde, Karen. Obrigado, Karen. E aí, como é que está o espaço aí da biblioteca? A Karen, ela é uma colega de uma outra biblioteca da fábrica. E aí, voltando, né? E é importante que nós possamos ser conscientes da importância dela em todos os sentidos. Ser conscientes dessa responsabilidade, que é a de cuidar a água e também sermos responsáveis pela sua pureza, pelo cuidado, pelas formas de se preservar, preservando a água em todas as suas formas, né? Eu li, né, em uma reportagem, quando eu estava pesquisando sobre o assunto, foi cruçar, é, eu esqueci de falar com a África, cara, obrigado. Eu li nesses dias na pesquisa, pesquisando sobre a tema, sobre a questão da água, né? É, que esses dias, né, o Brasil, ele chegou, nessa reportagem que eu li, que o Brasil chegou a perder 15% dos recursos hídricos em 30 anos, né? Uma perda que, a reportagem dizia que é quase o dobro de água de todo o Nordeste. Então, assim, barragens, hidrelétricas, poluição, e uso excessivo, né, dos recursos hídricos para a produção de bens, serviços, e, além de fatores que são associados à seca, que a gente está vivenciando aí, as mudanças climáticas, né, com aquecimento global, são as responsáveis por essas perdas hídricas no Brasil, e no país, e no mundo. E a água, ela é, provavelmente, o único recurso que tem a ver com todos os aspectos, né, da formação da história humana. E é um recurso natural e essencial a todos, né, seja como componente, como componente bioquímico dos seres vivos, né, da formação biológica dos seres, né, e como meio de vida de todos os tipos de seres e espécies, né. O Brasil, ele é um país com uma das maiores reservas de água doce do mundo, né, nós temos o Pantanal, que é a maior, uma das maiores áreas úmidas, se dá uma maior, a Amazônia com a maior bacia hidrográfica com o rio Amazonas, né, e o que vemos é o descaso, né, com a degradação dos recursos hídricos, com políticas de preservação desses recursos, assim, que não são considerados legais, as queimadas, né, a derrubada das nossas florestas, que nós temos visto por aí, não só aqui, mas pelo mundo afora, né, é importante falar isso, e apesar de mais de 70%, né, da superfície da Terra ser coberta por água, menos de 1% é própria para o consumo. Então, desse total de água, né, que é disponível no planeta, cerca de o quê? De 97% estão lá nos mares, nos oceanos, que são águas salgadas, né, e apenas 3% são de água doce. E dessa pequena porcentagem, nesse pequeno percentual, um pouco mais de 2% a gente vai encontrar lá nas geleiras, né, em estado sólido. E, portanto, assim, se a gente parar para pensar, menos de 1% da água doce ela é disponível para o consumo, né, e ela está onde? Ela vai estar nos rios, nos lagos, nos lençóis greáticos, nas águas subterrâneas, né, e isso mostra o quê para a gente? de que a maior parte da água que é facilmente disponível e própria para consumo, ela é mínima, perto da quantidade total, né, de água que é existente na Terra. A Karim está comentando aqui, ó, a maior parte da nossa água disponibilizada para a agricultura. Isso aí, e é um cenário preocupante, né, Karim, porque, além da poluição, desmatamento, existe a questão da conversão de áreas de vegetação nativa por pastagens e para cultivo agrícola, né, e para a criação de barragens que existem aí para extração de minérios, que aí vem a conta, acabam sendo o descaso que a gente vê, a gente teve a Mariana, o caso Mariana e outros mais do Rio Doce, que as águas acabaram sendo contaminadas por rejeitos tóxicos, né, são usadas só para bel prazer os recursos, assim, ninguém tem a preocupação, e isso ameaça a vida das pessoas do entorno, né, e nossas águas ficam prejudicadas por isso, né, eu estou vendo, tentando acompanhar junto aqui, gente, ó, a Karim está comentando, ó, o descarte do óleo de cozinha inadequada, isso, no ralo abaixo, isso polui também, amando essa roda de conversa, ai, valeu, cara, e é isso mesmo, né, a gente não tem essa preocupação com o tipo de shampoo que a gente usa, se são biodegradáveis ou não, se o detergente que a gente está lá limpando, lavando a nossa louça, se o sabão que a gente usa para lavar a nossa roupa, como isso está sendo descartado, né, então essa live, ela tem essa intenção, né, também de, de alguma forma, a gente, como a gente sensibilizar, que eu acho que é importante para todos, não é só, só eu que estou aqui desse lado da live, mas para todo mundo ter um certo, uma certa consciência, de como sensibilizar as pessoas a cuidarem das suas águas, e como levar o cuidado da água e do planeta para o mundo, né, não é só ficar aqui, é como lembrar, acho que é assim, como tema da live, como lembrar as pessoas de que nós somos água, de que somos natureza, que a gente tem perdido muito essa relação natural, e ficar consciente que a água não nasce em torneiras, né, a água, ela é um bem precioso, mas é um bem que está escasso, né, a água, ela é um direito humano internacional, né, eu anotei uns dados aqui, segundo os dados da ONU, apesar da água ser um direito humano, mais da metade da população brasileira não conta com o tratamento de esgoto, e mais de 2 bilhões de pessoas em todo o mundo não tem acesso a água potável, e cerca de, mais de 4 bilhões não tem acesso a nenhum tipo de saneamento básico no mundo, e tudo isso está ligado com a água, na forma que nós lidamos com a água, né, nós somos água, ela está presente 24 horas no nosso dia, desde no gole que sacia a nossa sede, no alimento que vai nos nutrir, né, para cozinhar o alimento, ou então no cultivo da planta, do vegetal, do arroz, no banho que nos refresca, que nos limpa, né, que nos higieniza, no ar que nós respiramos também, né, no fluxo, eu gosto muito disso também, no fluxo das nossas emoções, a água também mexe com as nossas emoções, mexe com os nossos sentimentos, sem ela nós não teríamos vida, nenhuma forma de vida, né, a forma então de como a gente trata a água, como a gente está tratando esse importante elemento, é um reflexo, né, também de como nós tratamos a nós mesmos, né, isso é para todos os recursos naturais, né, enquanto, é um grande reflexo de como nós estamos tratando a nós mesmos enquanto humanidade, enquanto seres humanos, enquanto seres que fazem parte desse ciclo da natureza, né, e no momento atual, as águas, elas nos mostram que é chegada a hora de juntos de juntos encontrarmos soluções, né, desde as mais simples, para, em todas as áreas da vida, né, claro, para que a gente possa despertar a consciência de que nós somos natureza e, consequentemente, temos obrigação e dever de cuidarmos melhor da vida no planeta. Oi, Cris, tudo bem? Ah, obrigado, Cris, parabéns também por vocês aí. E é importante, né, consequentemente, a gente cuidar melhor de toda a vida do planeta, né, e daquilo que está ao nosso entorno e olharmos de uma forma honesta, né, de uma forma honesta para essa maneira como nós estamos tratando as nossas águas e é essencial nesse momento que a gente está passando aí no planeta, né, e despertar para, tendo consciência e também despertar, né, para levarmos soluções que vão auxiliar que a gente fortaleça essa conexão de forma mais prática no nosso cotidiano com as nossas águas, né, para que nós possamos nos conectar de uma forma honesta, profunda com esse organismo vivo que é a água, né, e é importante nós refletirmos sobre isso, né, como foram as nossas trazendo essa questão das nossas águas para próximos de nós, né, como que foram as nossas primeiras conexões com a água, com a nossa mãe, como foram as nossas primeiras experiências intrauterinas, né, e desde lá nós fomos gerados submersos em água, afinal é desde o útero, né, que nós somos imersos nas águas, né, e vamos lembrar, né, harmonizar essas e outras memórias que nós temos através da conexão com a natureza, seja ela externa, interna, para jamais a gente esquecer, né, somos natureza e isso não deve jamais ser esquecido, né, então como nos conectamos com as nossas águas no meio urbano, né, que a gente vive aqui na grande cidade de São Paulo, a selva de pedra, olha o título, a selva de pedra, onde estão, né, as águas da cidade de São Paulo, onde estão os rios da cidade, porque um tempo atrás nós fizemos uma atividade na programação aqui da biblioteca passadas, que São Paulo é rico em rios, e onde estão esses rios, né, porque todos os rios que eu transitei aqui, eles estão super poluídos aqui pelos centros urbanos, né, então é importante, né, onde a gente pensa com a cidade, estão as águas da cidade de São Paulo, onde nós nos conectamos com as nossas águas no nosso cotidiano, e essas são reflexões, né, que tem me tocado pessoalmente, muito nesse momento da minha vida, por isso eu tenho trazido algumas atividades, entrado em consciência, nós, né, como equipe na biblioteca, como um corpo coletivo da biblioteca, a gente tem focado em trazer essas questões de alguma forma, né, e surge essa vontade, esses assuntos nos atravessam, e a gente sente essa vontade de partilhar essas reflexões, né, e pessoalmente isso me fortalece para que eu entenda, me entenda como, e me compreenda como ser natural, que eu sou uma célula viva, nesse corpo chamado terra, e aí o que eu tenho feito por ele, o que nós temos feito por ele, né, e buscar de alguma forma tentar ressignificar o contato com a natureza no cotidiano, ele tem sido uma busca pessoal, minha por autoconhecimento, sabe, eu vim de uma cidade, até abrir espaço para falar um pouco pessoal, eu vim de uma cidade que eu tinha um contato maior com a natureza, e isso me atravessou de uma forma muito maior quando eu cheguei em São Paulo, eu fui em São Paulo por cerca de cinco anos, e fazem cinco anos, e eu fico buscando, onde está a natureza, eu me percebi, porque por ser mais natural, onde eu morava, no interior do Rio de Janeiro, eu cresci com um contato muito forte com a natureza, com águas, eu sou de uma cidade cercada por águas, de um lado o Rio de São João, e do outro o mar, o Oceano Atlântico, que é uma cidade chamada Barra de São João, é uma barra a cidade, então de um lado existe o rio, e do outro o mar, então eu cresci no meio das águas, então quando eu cheguei na cidade grande, na cidade grande na época eu me considero um caipira, entendeu, e no melhor sentido da palavra, eu acho que é fundamental a gente ter, ser caipira assim, pensando em não ter contato com a terra, com a natureza, com o ar, com a água, e isso me fez, brotou em mim, germinou de algum jeito muito maior dessas, eu perceber como é a minha relação, porque eu vinha desse lugar que era mais natural, as minhas relações com a natureza e tal, isso tem me atravessado bastante, então é uma busca pessoal e partilhar esses assuntos, eu acho que é super importante, desde sempre e mais ainda agora, nesse momento, e aqui, vou deixando essas reflexões para a gente, sobre as nossas águas, nós sabemos de onde vem a água que nós bebemos, como nós podemos cuidar dela, se nós nos sentimos, e aí, nós nos sentimos responsáveis pela água que chega até nós, é uma questão também para a gente pensar, porque muitas vezes a gente acha que é a responsabilidade da empresa, da companhia de abastecimento da água e acabou, mas a gente mal tem consciência de onde vem essa água, eu, por exemplo, eu não sei, direito ao certo, a água que eu uso no filtro da minha casa, de que lugar ela vem, então essas coisas atravessam a gente, assim, é importante a gente ter essa consciência, se sentir responsável pela água que chega até nós, e deixa nessas reflexões, é importante para que nós possamos olhar para as nossas águas com outros olhos, com mais afeto, para nós entendermos porque ela mexe tanto com os nossos sentidos, né, e o quanto nós estamos conectados a ela, eu acredito que além do físico, a água também ela representa o nosso emocional, ela influencia nas nossas emoções, eu acredito muito nisso, o amor, a alegria, a tristeza, todos os sentimentos são regidos pela água, as emoções, né, às vezes, se a gente parar para refletir, debaixo do chuveiro, quem nunca, né, soltou um choro represado debaixo das águas, né, isso é, claro, economizando, mas é um momento, a gente se sente lavado, se sente com a alma lavada, né, e a gente pode sair muito mais calmo também de um tempo nadando, boiando nas águas de um rio, ou então depois de um banho de cachoeira, né, quem não se sente renovado depois de um banho de cachoeira e é uma entusiasmo que não brota do nada, né, isso tudo é um efeito da água, a água nos traz isso, né, também, e eu acho que é isso, gente, a live de hoje ela é bem rapidinha, né, vou trazer de novo essa live para que a gente desperte essa consciência das águas, da importância das águas, não tem como eu falar de todo o assunto aqui, mas eu acho que o que fica para a gente bastante são essas reflexões para que a gente entenda que nós somos água, onde estão as nossas águas, que a gente volte sim as nossas memórias lá atrás, que a gente entenda as nossas relações de criança, como nós lidamos com a água, as nossas percepções do que, da onde a água está, e essa ideia ela surgiu, vou mostrar de novo esse livro porque eu achei interessante, ele não tem na nossa biblioteca ainda, esse daqui é meu, mas quem puder conseguir ler ele, se chama Somos Água, é da autora Juliana Faber com ilustrações de Celeste Deza, porque eu estou mostrando como que as pessoas chegaram agora, ele é lindo, é um livro que fala, a autora não escreveu só esse livro por ser uma escritora, na verdade é o primeiro livro dela, ela na verdade, ela, falar um pouquinho dela que eu acho que é importante vocês entenderem, ela é de uma comunidade lá no no norte, se eu não me engano no nordeste, agora eu não lembro certa região, mas é na Bahia, na Bahia, se chama Piracanga, se eu não me engano, se eu não estiver errado, existe uma comunidade de preservação e consciência da água, chamada Inquiri, comunidade Inquiri, e ela um dia teve um insight, porque ela já vem de um processo muito antigo, desde criança, de perceber a relação com a água, com a natureza, ela é uma ativista pela consciência ambiental, e ela viveu muitos anos nessa comunidade, e ela teve essa ideia, porque ela acha que o livro é uma versão em inglês e em português, que a intenção é levar para o mundo toda a mensagem dessa, de como nos relacionamos com a água desde a nossa infância, desde o útero, é um livro lindo, e vale a pena, e ela dizia, uma curiosidade da autora, que ela dizia que ela, na verdade, ela veio do interior da roça, e só desculpa porque travou, eita, lerê, não, mas nem sai, então, estou falando sozinha, muito tempo, e agora, o que a gente vai fazer, gente, eu não sei se está, se voltou a live, eu acho que caiu um sinal aqui, essas coisas acontecem, eu não sei se a gente volta direto, volta direto, se vocês puderem dar um sinal aí, que eu acho que a conexão caiu, travou, né, a vitória que estava aqui nos bastidores me deu um toque, se vocês puderem dar um sinal aí se está tudo ok, para eu continuar dizendo, não, voltou? Pessoal, eu acho que a live caiu, vocês estão me ouvindo, me vendo, nada ainda, não sei, não sei, não sei, pessoal, acho que caiu a conexão aqui, nada ainda, pessoal, acho que caiu a conexão no meio da live, desculpa, coisas da tecnologia hoje em dia e a gente está usando aqui, está no espaço da Fábio, mas é isso, acho que eu parei aonde, eu estava falando do livro, né, a vitória que me deu um toque porque é que eu não consigo ter a, eu não consigo perceber se eu estou online ou não para dizer a verdade, até peço desculpas, eu estava falando desse livro, que foi ele que trouxe essa ideia para aqueles que não viram, a ideia da live de hoje, é o livro Somos Água de Juliana Faber, autora Ilustrações Celestidezes, aí eu estava contando um pouquinho dessa autora, ela é o primeiro livro dela, né, que ela escreve, um dos primeiros, um livro infantil, que ela teve a ideia, o livro é em português e inglês, ele é o, o livro, ela escreveu nesse livro de Jonas mesmo, porque ela teve esse insight de levar para o mundo a mensagem dela, ela é de uma comunidade que preza a preservação da água, trabalha com a consciência da água, se chama uma comunidade chamada Inquiri, que fica na Bahia, se eu não me engano a cidade é Piracanga, eu agora não lembro o nome certo da cidade, e ela já tem uma história de trabalho com a consciência ambiental, com a consciência ecológica desde criança, ela é filha de agricultores e eles plantavam e descultivavam fumo e ela nasceu com um problema físico, eu ouvi ela falar isso uma vez em uma live que eu participei com ela, que participei assistindo, uma live que ela contava essa história, que ela já teve essa preocupação desde criança, porque um lado da metade dela nasceu, ela tem um problema físico por conta do contato com os agrotóxicos que os pais tiveram no cultivo do fumo, do tabaco, que é um cultivo bem agressivo, e aí ela, desde criança ela se viu envolvida com isso, com o porquê dessa relação com a terra, como os pais cuidavam da terra, que trouxe com ela desde o útero, e aí ela fez parte, ajudou a fundar essa comunidade chamada Inquiri, que é uma comunidade que tem várias formas de se lidar com essencialmente com os elementos da terra, com a mãe natureza, e principalmente com a água. Atualmente, eu sei que ela está no Alto Paraíso de Goiás, em uma extensão da comunidade Inquiri, que ela é a guardiã, lá é o templo das águas, ela é uma das guardiãs do templo das águas, então ela trabalha muito com esse elemento, e é isso, né, eu acho que é isso, eu vou adiantar um pouco, porque eu acho que caiu a conexão, eu peço mais uma vez desculpa, acontece, desses imprevistos técnicos, e eu acho que é isso, né, gente, a intenção é essa, trazer reflexões para que a gente se perceba com esse elemento, com as nossas águas, as nossas relações com a água, e tenha mais consciência, percepções de como nós lidamos com esse elemento, o elemento água, mas não só água, a terra, o fogo, o ar, e todos os recursos da natureza, né, eu quero agradecer a todos que chegaram até aqui comigo nesse final, né, da live, gratidão, sim, por me acompanharem nesse momento, e gratidão por permitir também pela oportunidade, né, de partilhar mais uma vez questões que me tocam, como eu disse, enquanto ser humano, eu acho importante esses assuntos serem tratados, e eu aproveito, né, vou aproveitar, né, agora para dizer que as nossas bibliotecas, elas estão de portas abertas para todos, nós temos um acervo muito legal, em construção a todo instante, com diversos títulos de assuntos e interesses diversos, né, que são de grande, com assuntos, né, temas de grande relevância para a contribuição do conhecimento nesse momento que a gente vive, né, então se acheguem, né, mergulhem nessas águas da literatura aqui com a gente, né, vai ser um prazer receber vocês, e eu acredito e sei, tenho certeza que também nos espaços das outras fábricas, além do Parque Belém, os nossos colegas também vão estar de portas abertas lá, e vai ser um prazer receber vocês também, nós temos uma plataforma de leitura digital, é bom levar isso adiante também, né, que tem mais de 30 mil livros disponíveis no acervo, e para saber, né, como acessar, como se cadastrar e fazer uso, tanto de ter acesso aos empréstimos de livros físicos, ou pela plataforma de leitura digital Árvore Livros, é só entrar em contato conosco, né, a gente tem aqui o nosso Instagram, né, o Instagram esse mesmo, qual eu estou fazendo a transmissão, ou o próprio da biblioteca, que é o arroba biblioteca Parque Belém, o e-mail também, lá vocês vão achar as informações, para ter acesso e contato conosco, eu acho que por hoje é isso, espero que vocês tenham curtido, né, eu dei uma olhada aqui, eu não vi mais comentário, e quero agradecer a todo mundo aí que ficou até aí, e é isso, gente, até a próxima, tchau.